E aí povo de Deus, tudo bem? Vamos dar uma voltinha por aqui e tocar no assunto milindroso, milicioso que é necessário que todo granito, esse assunto aqui é para granito de Pernambuco, meus irmãos aqui de granito quer sejam eles evangélicos ou católicos, todos crendo em Deus e em Jesus Cristo nosso Senhor esse assunto é para vocês Vamos lá, a palavra de Deus em Atos 20, versículo 29 diz está escrito que Paulo já prevenia nós de que quando ele, quando os apóstolos deixassem de existir como já não existem mais, estão todos mortos e sepultados, cada um no seu túmulo aguardando a volta de Cristo Jesus para os ressuscitar os que tiverem feito bem para a vida eterna os que tiverem praticado mal para o roubo e desprezo eterno, para a morte eterna diz assim, Atos 20, versículo 29 e 30 diz eu sei que depois da minha partida entrarão é, da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas perversas tais para arrastar os discípulos após eles então vejamos que a igreja, a primeira igreja de Cristo ela se prostituiu, ela se contaminou com essas coisas hoje em dia lá tem imagem de escultura os pessoal, os líderes ensinou as pessoas a se prostar diante delas, a adorar e prestar culto então nós temos trocado meus irmãos a glória de Deus por coisas, por um pedaço de madeira por coisas que Deus não se agrada e outra coisa, intercessão pedir intercessão aos santos, apóstolos coisa que não é lícito também Deus proíbe, até porque os apóstolos estão mortos e enterrados nossos irmãos, nossos entre queridos os santos apóstolos estão aguardando a volta de Cristo nenhum está no céu somente Jesus foi para o céu só devemos adorar Cristo, Jesus, a Deus e o Espírito Santo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo vamos ver aqui em Lucas 4, verso 8 diz assim Satanás tentando Jesus ele respondeu isso a ele mas Jesus lhe respondeu está escrito ao Senhor teu Deus adorarás isso a ele darás culto as pessoas meus irmãos tem dado culto hoje em dia tudo quanto é pau pedra pedaço de cimento em forma de homem fazem imagens semelhança de homem de mulher e diz esse aqui é santo fulano santo cicrano esse aqui foi bom esse aqui foi tal e cadê o sacrifício de Jesus estão trocando o sacrifício de Jesus o sangue de Jesus é que nos liberta de todo pecado só Jesus pode interceder por nós porque ele quem morreu por mim por ti na cruz do cavalo então porque essas pessoas que morreram nossos irmãos Maria mãe de Jesus que está enterrada aguarda na volta de Cristo para ser ressuscitada para a glória louvado seja o nome do Senhor porque ela foi uma pessoa justa os apóstolos também fizeram a vontade de Deus então nós só temos que seguir o exemplo deles não se prostar diante de de imagem de ninguém nem reverenciar imagem de santo nenhum para nos contaminar com essas coisas que a blíbia nos proíbe e os líderes têm feito isso entrou introduziu na na igreja essas coisas essas abominações para que os homens pereçam quando Jesus voltar nós estaremos adorando a imagem de escultura a ídolos mudos e diversas coisas então vamos lá a palavra de Deus diz o seguinte aqui vejam mais aqui ele diz aqui em Levítico Levítico 26 verso 1 não fareis para vós não fareis para vós outros ídolos nem vos levantareis imagem de esculturas nem coluna nem poreis pedras com figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela porque eu sou o Senhor vosso Deus então Deus diz não faça imagem de escultura não faça nada para você se inclinar se ajoelhar diante delas ou rogar prece por essas coisas ele diz mais em Deuteronômio 4 aqui é Levítico 26 1 Deuteronômio 4 versículo 15 diz assim guardai-vos pois cuidadosamente a vossa alma pois aparência nenhuma viste no dia em que no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhança de homem ou de mulher semelhança de algum animal que há na terra semelhança de algum volátil que voa pelos céus então nós não podemos fazer imagem para nos prostar diante delas irmãos Satanás introduziu isso na igreja e aí a turma está adorando fulano beltrano cicrano esse aqui é santo fulano santo cicrano se eu fosse uma pessoa 100% bom profissional o pessoal dizia vamos canonizar Rizomar fazer uma imagem dele porque ele é o santo Rizomar agora nós vamos passar a pedir rogar a ele reverenciar a ele porque ele foi um santo então ele faz milagre faz isso faz aquilo ele está mais próximo de Deus quem disse que quem morre já vai para o céu a palavra diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá do céu desceu a saber Jesus Cristo o filho de Deus então como é que essas pessoas essas almas vamos supor ah não mas o corpo está na terra e a alma foi para o céu como é que onde é que está escrito na palavra de Deus que a alma do homem quando morre ele vai direto para o céu para a glória está que nem aquela música que os evangélicos diz e quando morre vai direto para a glória a recompensa e a coroa de vitória e cadê a ressurreição quando Jesus voltar ele já vai vir com esse pessoal já transformado isso aí é uma grande abominação uma grande mentira vamos voltar por aqui deixa eu virar aqui a página para nós falar mais sobre isso então vamos então vamos para o próximo verso estou aqui com o caderno com os versos todos já no jeito gatilhado a palavra de Deus a palavra de Deus diz que só Jesus Cristo é nosso único mediador entre Deus e o homem só ele é quem pode interceder por ti padre pastor pastor não pode interceder por você e perdoar seus pecados só Jesus perdoa pecados só Jesus pode podemos orar pedir a Jesus Cristo a Deus no nome de Jesus que olhe com carinho para aquela pessoa se ele quiser né e faça conforme a sua vontade mas perdoado estão os teus pecados jamais né só Jesus Cristo perdoa então diz assim porque há um só Deus um só mediador entre Deus e os homens Jesus homem Cristo Jesus homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos testemunhando que se deve prestar em tempos oportunos aí João é aqui primeiro Timóteo 2 5 6 primeiro é João normal João normal né São João 3 3 diz o seguinte ora ninguém subiu ao céu ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu Jesus Cristo então se só Jesus subiu ao céu meus irmãos então só ele está lá à direita de Deus para interceder por nós como é que nós vamos orar a uma imagem e Deus proíbe que nós façamos né ele diz assim por quanto há um só Deus um ser Senhor um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem então nosso único mediador não é Maria não é Pedro não é João não é os apóstolos nem é eu nem é santo fulano nem santo cicrano santo beltrano somente Jesus Cristo é nosso mediador é quem intercede por mim e por ti meu irmão agora quando nós nos prostamos diante de imagens de escultura achando que essas imagens vão servir de alguma coisa pelo contrário nós acarretamos para nós grande abominação grande ira de Deus contra nossos espinhaços logicamente que Deus não leva em conta o tempo da ignorância mas a partir desse momento que vocês estão assistindo esse vídeo continuarem nessas práticas erradas contra a palavra de Deus aí já não resta mais sacrifício pelos seus pecados porque a advertência já foi dada quando Jesus Cristo vinha com poder e grande glória buscar os seus remidos aqueles que temeram a Deus e guardaram os seus mandamentos aí filha o chicote vai estar lá aí está complicado não tem santo que dê jeito quer dizer não tem jeito que dê jeito está tudo consumado aí a palavra de Deus diz aqui esse aqui é 1 Timóteo 2 5 diz porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem por favor vocês meus irmãos tirem a bíblia de vocês do verso do capítulo de salmo 91 leiam a palavra de Deus para não ser enganados não deixem a palavra de Deus só nesse capítulo esse capítulo aí não vai ajudar vocês a se desviar do mal vocês tem que ler a palavra de Deus pois ela é quem tem a verdade a verdade não está na boca do padre fulano padre cicano bispo cicrano pastor fulano pastor cicrano não irmãos a palavra está na a verdade está na palavra de Deus é necessário que nós aprendamos e leia para não sermos enganados e iludidos por Satanás com suas orgias ele tem usado a palavra de Deus contra nós ensinando heresias e mentiras para que nós venhamos a nos prostar diante estátuas de esculturas imagens de são fulano são cicrano tem muita gente indo reverenciar e acender vela e rogar prece pagar promessa ali no Ceará aquela estátua ali no Ceará isso é verdade isso isso procede isso é de Deus não é só Deus pode nos conceder a misericórdia agora pela misericórdia de Deus as pessoas alcançam porque Deus se compadece deles porque eles não conhecem a verdade mas a partir do momento que conhece aí sim aí está ciente do que é errado do que é certo a palavra de Deus diz aqui ora o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras dito 2 versículo 14 deixa eu abrir mais aqui o que eu estou caminhando aqui em pé e o caderno aqui está na mão deixa eu botar aqui deixa eu voltar uma virar aqui para nós falar mais sobre esse outro assunto aqui pronto vamos lá ele nos adverte a isso aqui também a adoração ainda continuando a minha adoração diz o seguinte guarda-te não levante os olhos para o céu não levante os olhos para o céu e vendo o sol a lua as estrelas a saber todo o exército dos céus seja seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê escuto a aquelas coisas a que o senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus Deuteronômio 4 versículo 19 vim vim E aí